Mais rapaz, mais rapaz, amor Ei, o que aconteceu com o cachorro louco? Eu tô travando na rota, meu patrão Eu vou lavar esse bebo aqui Eu não vou levar na rota pra cair Tu vai rebocar o bebo? Ô cachorro louco, e tu não disse que tinha parado de beber? Ô cachorro louco, e tu não disse que tinha parado de beber? É, vai doer também, mano Ah, de maria Mas tu vai levar pra onde? Eu vou levar lá pro saco da rota Por quanto tu vai levar? Aqui é cinquenta porra Cinquenta porra de bebo? Ah, amarrar essa porra aí Agora esse preço disse que tinha parado de beber essa bexiga E eu parei de beber na boca do limpo Ah, vumarilão Vamos embora, meu patrão A porra tá certa, pegou aí Mas tá cheio de grota por aí, viu Ah, então bota o cinto de segurança nesse bebo Vai rapaz Ei, bota o capacete do bebo, rapaz A porra tá boa A porra tá certa Cuidado pra não cair, meu filho Eita, filho da agulha Mas tem parado de beber, voltou a beber de novo Vai rapaz Valeu Leva esse bebo Leva Liga, liga, liga Liga, liga, liga Liga, liga, liga Liga, liga, liga Tá bebinho Bebo, bebo Reboca o bebo Reboca esse bebo, galera Liga, liga, liga Nunca vi Nunca vi trabalho no mototaxi mesmo? Eita, co... Eita, co... Eita, co...